Bate de novo o lateral, Dimba, ganhou o Caio, o lance, invadiu, o Cuca entrou no campo e foi marcado o pênalti, pênalti a favor do Flamengo, o Cuca num primeiro momento, que o árbitro não apontou pra marca do pênalti, ele entrou em campo ali dando um pique de raiva e depois voltou rapidamente, quando o árbitro, que demorou pra apontar pra marca do pênalti, apontou e indicou que foi pênalti, é pênalti para o Flamengo, vamos tirar a dúvida, ver se foi na área, se foi fora, o Caio sofreu a falta, é, tava dentro da área já o Caio, hein, já estava dentro da área o Caio, quando foi deslocado ali pelo braço do Glauber, o que você achou do lance, Raul Quadros? Pênalti, por ânsia do pênalti, o Flamengo tem a possibilidade de fazer o gol e ficar na frente na semifinal aqui contra o Volta Redonda, aí o Cuca, ajoelhado, momento de grande expectativa, Lugão no gol, Júnior correu, bateu, é gol, 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 Júnior, marca de pênalti para o Flamengo aqui no Maracanã, uma cobrança perfeita no alto sem chance para o Lugão, faz a festa torcida rubro-negra, 1 para o Flamengo Júnior, 0 para o Volta Redonda, Raul Quadros, pênalti bem marcado, pênalti bem batido, e o gol é merecedor o Flamengo deste gol, que estava melhor e nós dizíamos isso, com a entrada do Caio o jogo melhorou bastante para o time do Flamengo, com a saída inclusive do Felipe Gabriel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.